Música De volta com o Taroba Rural, onde quer que você esteja por esse estadão do Paraná fora, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, fique com a gente, tem muita informação ainda no programa de hoje. Falamos agora sobre a Expo Londrina 2016, que começa na próxima quinta-feira em Londrina, no norte do estado do Paraná. São mais de 500 espaços à disposição de comerciantes e empresários, tanto para divulgar os produtos, quanto para você que deve ir visitar a feira com certeza. A montagem dos estandes está a todo vapor. Estão sendo montados 240 estandes, onde 1.800 expositores colocaram seus produtos à disposição do público. Também haverá outros mil participantes que trarão animais para mostrar na feira. A gente está com muito serviço aí, está com a maioria dos estandes, mas estamos no prazo. O setor de alimentação também está se organizando. Esta turma aí vai vender pastéis, mas tem que trabalhar desde já na montagem da barraca. No começo é muito trabalho, né? Depois mais ainda. Esperamos que seja bom. Em ano de recessão, a prioridade é garantir a presença do público no evento. E para isso, a sociedade rural aposta na fórmula, atrações novas e preços congelados. Nós pedimos a colaboração, parque de diversão, estacionamentos, para manter os mesmos valores que vem praticando nos últimos dois anos. E não subir. Que eu acho que é uma parcela de contribuição. Você fala, não, mas a cerveja vai subir um real. Bom, tudo bem. É o nosso patrocinador master. Sobre isso nós não temos interferência. Pedimos, sugerimos, mas eles acharam por bem subir. O parque de diversões vai ter dois brinquedos novos, com preços mais altos. Mas a administração já confirmou que para o restante vai manter os mesmos preços do ano passado. O booster é um brinquedo de 30 metros de altura, muito radical, com giros muito diferentes. Primeira vez em Londrina. E o rock and roll também. É mais infantil, mas é muito bom também. Os eventos técnicos estão com a programação reforçada. E já que a expectativa é para um volume menor de negócios, a organização da Expo Londrina quer manter o foco na integração campo-cidade, trazendo atrações acessíveis para todo tipo de público. Você vai ver como é que vai ficar o pavilhão de pequenos animais. Um esforço que nós estamos pagando até frete de todos. Nós vamos ter aí talvez umas 30 variedades de raças diferentes. De pássaros, de coelhos, de pequenos animais, de carneiro com quatro chifres. Tudo. Nós estamos buscando mini pone, mini boi, mini jumento. Porque eu acho que isso é atração, sabe? É mini porco. Eu acho que isso que é o grande lance. E a gente se esforça para ver. Ah, o que eu vou ver na exposição? Não. Tem até ano que eu brinco. Isso aqui é mais ou menos igual um circo, né? Todo ano é mais ou menos a mesma coisa. Mas não é igual. Então vocês vêm porque sempre vai ter alguma novidade, né? Bom dia. Bom dia. Vocês vão ver daqui a pouquinho numa reportagem que já existe alerta para os agricultores se protegerem das geadas que vêm por aí. Mas por enquanto, esse outono ainda está parecendo o verão. Tivemos uma semana de muito calor e chuvas passageiras no Paraná. E para este domingo, as características ainda são essas. Sol entre nuvens na maior parte do estado e possibilidade de cair um pouco de água apenas entre a tarde e a noite no sul e no leste do estado. Entre o norte e o oeste, o tempo fica mais firme. Aliás, apesar do sistema de baixa pressão que vem atuando no sul do Brasil, os primeiros dias desta semana prometem ainda ser de tempo estável no Paraná. Isso pelo menos até quarta-feira. E já que não tem chuva significativa pela frente, o calor continua em alta. Em Cascavel, hoje a máxima chega aos 32 graus e segue quente assim nos próximos dias também. E olha só Londrina, que calorão! Máxima de 34 graus no norte do estado. Até mesmo em Curitiba, que costuma ser bem fresquinha, as máximas vão ficar sempre perto dos 30 graus. Boa semana então e preste atenção no alerta que a Célie Benete tem para fazer agora. Obrigada, Marcele. Olha, você já ouviu falar sobre a geada do outono? Pois saiba que esse ano isso pode ocorrer, esse fenômeno. O alerta é feito pelos meteorologistas e se você não conhece, vai conhecer agora. A chegada do outono traz o início de dias mais frios e, consequentemente, a possibilidade de formação de geadas. Historicamente, no final do mês de março e mês de abril, já começam a ingressar algumas massas de ar frio um pouco mais potentes. Se não se estabelecer e o que a gente não está prevendo, nem um bloqueio ou ingresso dessas massas de ar frio, é provável que um resfriamento forte possa ocorrer nesse período aí. O Cimepar só consegue prever a possibilidade de geadas com sete dias de antecedência. Mas a Emater já alerta os produtores rurais. O aviso é para que os agricultores se preparem com antecedência. O uso de coberturas e essas coberturas são, por exemplo, a manta, que é o tecido não tecido, conhecido popularmente como TNT, que vai direto sobre a planta, não exigindo muitos gastos. Daí nós temos a cobertura com plástico, que podem ser os túneis baixos para alface, por exemplo, e as estruturas maiores, os túneis altos e as estufas para as culturas de maior porte. A região metropolitana de Curitiba é responsável por quase 40% do total de hortaliças produzidas no Paraná. Aqui nesta fazenda, em São José dos Pinhais, são cultivadas alfaces hidropônicas, couve-manteiga, brócolis e repolho. A alface hidropônica fica em ambientes fechados. As estufas protegem a alface da chuva, do frio e das geadas. A preocupação é com as demais culturas que são produzidas ao ar livre. Se houver geada e os produtores não se prepararem da forma adequada, além do prejuízo na lavoura, pode haver também consequências para quem consome. O consumidor final não fica muito contente às vezes, porque chega lá a mercadoria e não está no tamanho legal, não está na qualidade muito bonita e o preço, geralmente, quando acontece, esfalta a mercadoria e o preço vai lá para cima. Breve pausa no Taraba Rural. Já, já, nós estaremos de volta para falar sobre novas ameaças sofridas por profissionais da imprensa e também familiares de agricultores no oeste do estado do Paraná. Tem também os abraços, hein? É só o tempo de eu tomar um chumarrão. Já, já, eu volto. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Obrigado.